Música Pois é galera, estamos aqui na sala de pré-produção aqui do nosso estúdio Começando as gravações do nosso novo álbum Yahoo, comemorando 25 anos de carreira Agora o detalhe é que é um álbum só de inéditas, né? A gente há muito tempo não fazia isso Dessa vez a gente sentou, se concentrou Compusemos por várias músicas assim, canções maravilhosas Está dando trabalho, né? Está dando trabalho, acho que vai valer a pena Muitas horas de som, de rock and roll Muitas horas de pré-produção aqui nesse estúdio Onde a gente delineou todos os arranjos, como é que iam ser Já com o nosso produtor aqui Gravamos as guias todas Agora já estamos no estúdio de cima, começando as gravações A vera, maior sonzão E assim, usando tecnologias nunca usadas no Brasil principalmente Que a gente depois, em outros vídeos, a gente vai explicar um pouco aí pra galera, pros interessados E é bom falar também que é no estúdio nosso, Yahoo BR Plus Estúdio que a gente já tem há 20 anos Aspira, acumula as funções de guitarrista e second engineer Então pra gente resumir com vocês Então a partir de agora, vocês fiquem ligados Que a gente vai estar transmitindo vários vídeos Pra vocês ficarem inteirados do que a gente está fazendo E é isso aí, Yahoo 25 anos Vídeos diários todo dia Todo dia Todo dia